Oh não, cocô, cocôzão, eu falei por 5 minutos só pra ver que na verdade eu tirei uma foto. Bom, hoje nós vamos falar sobre o dia que eu fui no McDonald's e pedi tudo sem papel, sem embalagem. Então, eu queria ter filmado esse dia, mas não aconteceu porque primeiramente o meu celular estava quebrado, então eu não podia filmar. Então eu pedi pro meu lindo namorado filmar pra mim, mas ele não quis filmar porque ele achou que era uma ideia idiota. Porque o McDonald's estava entupido de gente, muita gente esperando pelos pedidos. Mas isso não me assustou, e como eu estava lá com esse objetivo, eu queria mostrar às pessoas que era possível. Então, inclusive os meus dois amigos que estavam lá. O Evan, ele quis, ele falou, yeah, vamos fazer parte. E o outro amigo, Ryan, disse não, que ele não ia ajudar, que isso era uma bosta e que ele não se importava. Então, o Ryan fez o pedido e obrigada, Ryan, que puta que pariu, pegou o copo descartável, sendo que eu falei pra ele que tinha café lá em casa e que ele não precisava pedir um café no copo descartável. Olha, eu até entendo que realmente o café do McDonald's é uma delícia, mas porra, estava tentando fazer uma coisa legal. Bom, eu estava trazendo mais sanduíches para os meus amigos que estavam lá em casa, porque nós estávamos fazendo festa. Ah, na verdade a gente não estava fazendo festa, mas eu não quero falar sobre isso agora. Então, como eu estava levando mais sanduíche pra casa, eu levei lá pro McDonald's um pote gigante de comida. Aí eu cheguei pra caixa, olhei pra ela, mostrei o pote e falei, olha, antes de eu começar o meu pedido, eu quero que você, por favor, não ponha nenhuma embalagem, nenhum papel nesses sanduíches. Ela olhou pra mim com uma cara muito assustada, ficou sem reação. Aí eu olhei pra ela e falei, olha, eu entendo que aqui tá puxado, eu já trabalhei em um lugar parecido, mas eu só tô querendo provar que isso é possível. Aí ela chamou a gerente dela, daí a gerente veio, aí eu expliquei tudo pra gerente, daí a gerente muito felizmente falou, ok. Então a gerente foi se comunicar com as pessoas que fazem o sanduíche e ela disse assim, o próximo pedido que chegar aqui na sua tela, por favor, não ponha nenhum papel, não enrole nenhum dos sanduíches no papel, nada de embalagem. Aí eles falaram, ah, tudo bem, tudo bem, todos ocupados, corridos, enfim. Aí eu fui pra esperar o meu pedido, né? Aí eu já tava começando a me arrepender do que tinha acontecido, porque realmente estava muito cheio. As pessoas estão me odiando agora, aí eu olhei pros meus amigos, eles me... pro meu namorado, eles me olharam de volta, me queimando viva. Mas daí eu pensei de novo, eu falei, não, agora que você tá aqui, você vai acabar com o que você começou. E não se preocupe, vai ser excelente, vai ser muito legal, você vai ficar muito feliz. Aí eu estava lá esperando, daí de repente eu escutei o pessoal que tava fazendo o sanduíche gritar pra gerente. Ei, esse aqui que é o pedido que não é pra ter papel nem nada? Daí ela falou, sim. Aí eu falei, puta que pariu, é agora ou nunca? Então eu só escuto uma menina da... que tava fazendo o sanduíche gritar pra gerente de volta. Meu Deus, isso é tão mais fácil, eu tô adorando fazer esse pedido sem precisar embalar sanduíche por sanduíche. Aí ela tá toda feliz lá pondo os sanduíches no pote de comida, daí eu só grito pra ela, falo... Ai, obrigada, eu precisava ouvir isso, eu sou a pessoa mais feliz do mundo agora. Então eles vêm, me entregam o potão de comida cheio de sanduíche sem nenhum papel, e então eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Primeiramente porque eu resolvi continuar fazendo o que eu tava fazendo, não fiquei com medo. E, segundamente, porque eu provei pra mim mesma e pras outras pessoas que isso é possível, e eu só plantei, comecei a plantar umas sementes por ali, sementes de mudanças. Eles provavelmente não entenderam porque que isso era tão importante pra mim, mas, eventualmente, eles irão. Mas, mudanças estão ocorrendo, né, por todo mundo. Então isso aí só foi uma introdução pelo que está por vir. pra essas pessoas que trabalhavam no McDonald's. E o que eu quero dizer aqui pra vocês é que pequenas ações vindas de vocês mesmo ajudam. Porque, como eu disse, elas são pequenas sementes que são plantadas e que irão crescer em algo muito legal, que será a mudança que nós queremos ver no nosso mundo. Então tá, muito obrigada, tenha um bom dia, tenha uma boa noite, você sabe, né? Não seja um desperdiçador de materiais, comece a plantar sementes por todo o lugar. Tchau. 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 Tchau.